O próximo Lato 89 é um Volkswagen Voyage 1.0, 2009 ou 2010, Voyage, Lato 89, tem uma oferta pelo Voyage, 10.600 é o lance, alguém mais sem interesse fazer oferta, 10.600, 10.600 eu tenho, estou autorizado a venda, alguém mais sem interesse nesse Voyage, 11.100 aqui, 11.100 eu tenho aqui, 11.100, 11.600, 11.600, 11.600 o lance do Voyage, 11.600, 11.600, 11.600, 11.600, 11.600, uma, 11.600, duas, 12.100, 12.100 agora 12.100, 12.100, 12.100, 12.100 eu tenho pelo Voyage, 12.100, uma, 12.100, duas, 12.100, Sou forte Próximo Lato 94, Yamaha, YZF, R3, 15, 16, Yamaha, Lato 94, 12.400, 12.400, 12.400, uma, 600, 12.600, eu tenho no presencial 12.600, 12.600, uma, 12.600, duas, Lloyd Phoebe, 12.600, sufa Quatorze e duzentos. Humano. Setecentos. Quatorze e setecentos. Quatorze mil e setecentos no palio eu tenho quatorze e setecentos. Quatorze mil e setecentos. Alguém mais? Quatorze e setecentos. Humano. Quatorze mil e setecentos. Duas. Quatorze e setecentos. Sufa. Próximo lote é o número cem. Um geme Prisma Joy. Dois mil e nove, dois mil e dez. Prisma. Lote número cem. Oito e setecentos. Alança do Prisma. Oito mil e setecentos no Prisma eu tenho oito mil e setecentos. Oito e setecentos. Oito e setecentos. Oito mil e setecentos. Eu tenho autorizado a venda. Alguém mais sem interesse fazer oferta superior a oito e novecentos. Oito e novecentos. Oito e novecentos pelo Prisma. Agora eu tenho oito mil e novecentos. Nove mil e cem é online. Nove mil e cem é lance online. Nove mil e trezentos. Nove mil e quinhentos é lance online. Setecentos. Nove mil e novecentos. Nove mil e novecentos online. Alguém mais? Nove mil e novecentos. Uma. Nove mil e novecentos. Dez e cem. Dez mil e cem eu tenho a presencial. Dez e cem. Dez e cem é o lance. Dez e cem. Dez mil e cem, senhores. Alguém mais? 10 e 100, uma, 10 mil e 100, duas, 10 mil e 100, sofre. Na sequência, lote 101, Hyundai, HB20S, Anovalu 2015, Hyundai, lote 101, 23 e 500, 23 e 500, 23 e 500, 24, 24 mil, eu tenho agora como oferta online, 24 mil, 24 e 500, 24 mil e 500, oferta online, 24 mil e 500, 24 mil e 500, é o lance, senhores, eu tenho 25, 25 mil, eu tenho como oferta no Hyundai, eu tenho 25 mil, 25, 25, 25, 25, 25 mil, senhores, alguém mais tem interesse pelo Hyundai, 25 mil, eu tenho, estou autorizado a venda, alguém mais tem interesse, 25, uma, 500, 25 mil e 500, 25 e 500, eu tenho 25 mil e 500, 25 e 500, 25 e 500, 25 e 500, alguém mais, 25 mil e 500, Uma, 25 mil e 500, uma, 25 mil e 500, 211, lote 115, Mitsubishi Lancer, Hally Art, 11, 12, Lancer, lote 115, 41 mil, é lance presencial 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41, 41 e 500 online, 42? 42, 42 eu tenho no presencial 42 mil, 42 mil eu tenho alguma oferta 42, 42 a lança do Mitsubishi 42 mil, 42, alguém mais, 42 mil uma, 42 mil, duas, 500, 42 e 500 online, 42 e 500 a lança online 42 mil e 500, 42 e 500, 42 e 500, 42 e 500, 42 mil e 500 uma, 42 mil e 500, duas, 42 mil e 500, vendido online, posso colocar 118, é um Fiat Uno Way, ponto zero, 10, 11, Uno, loto 118, 12 e 600, 12 mil e 600, eu tenho 12 mil e 600, 12 e 800, 12 mil e 800, eu tenho 13 mil, 200 é online 13 mil e 200, nós estamos online, 13 mil e 200, 13 mil e 200, 13 mil e 200, 400, 13 e 400, 13 e 400, agora eu tenho no Fiat Uno, 13 mil e 400, 13 e 400, alguém mais, 13 e 400, uma, 13 mil e 400, duas, 13 mil e 400, vendido online 24 mil e 600, 12 mil e 400, 14 mil e 400, 13 mil e 500, 12 mil e 500, 12 mil e 500, 12 mil e 500, 13 mil e 400, 14 mil, 45 e 500, 16 mil e 500, 28 mil e 200, 34 mil e 200, 11 mil e 400, 12 mil e 400, 13 mil e 500, 13 mil e 400, 35 e 400, façamroffen sentir, 13 mil e 200, como sempre, 17 mil e 400, 24 e 400, говоря PT, que eu tenho 12 mil e 200, 12.500 e quanto mais eu tenho 12.500, 12.500 12.500, 12.500 12.500 eu tenho pelo 12.500, 13.000 eu tenho pelo ágil e senhores eu tenho 13, 13.000 senhores eu tenho, estou autorizando 13.000, 13.000 13.000, 13.000, 13.000 uma, 13.000 duas 13.000 vendido online lote número 130, nós temos um assaveiro 1.6 N2008, modelo 2009 quanto custante para essa assaveiro os senhores, quanto oferece por ela quanto custante para essa assaveiro, os senhores tem já oferta de 10.500, 10.500 10.500 e quanto mais eu tenho 10.500, 10.500 10.500, 10.500, 10.500 10.000, eu tenho 11 11.000 oferta presidencial os senhores, eu tenho 11.000 11.000, 11.000, 11.000, 11.000 11.000 e quanto mais os senhores, eu tenho 11 11.000, os senhores eu tenho pela assaveiro e eu já posso vender 11.000, os senhores, 11.500 11.500 11.000, eu tenho 12 12.000, 12.000, 12.000, 12.000 12.000 e quanto mais 11.000, eu tenho 12.000, 12.000, vendido online 11.000, 12.000, 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 12 31.500, 31.500, e quanto mais eu tenho 31.500, eu tenho 32, 32, 32, 32, 32, 32 mil, e quanto mais eu tenho 32 mil, 32 mil, senhores, 32.500, 32.500, 32.500, 32.500 eu tenho pelo cruze, senhores, eu tenho 32.500, 32.500, 32.500, 32.500, uma, 32.500, duas, 32.500, vendido online